Mais um acidente foi registrado hoje no cruzamento entre as ruas Rio Pomba e Castigliano, no bairro Padre Eustáquio, região noroeste da capital. Mesmo no mesmo ponto onde um motociclista que se envolveu em uma batida teve a perna amputada e nós mostramos nessa segunda aqui no JA. Trecho onde acidentes graves são recorrentes. Para o motorista que sobe a rua Castigliano, a parada é obrigatória e sinalizada no chão e nos postes. Mas você sabe o que essa placa significa? Que o condutor deve parar completamente o veículo para só depois prosseguir, respeitando a preferência de circulação da via. Mas não é o que tem acontecido por aqui. Em menos de uma semana, dois acidentes aconteceram entre a rua Castigliano e a rua Rio Pomba, exatamente neste local. Nesta terça-feira, um motociclista ficou ferido depois de ultrapassar a parada obrigatória. O motociclista atingiu a lateral de um carro que passava pela Rio Pomba. O trânsito ficou congestionado até que o socorro fosse feito. Na última quarta-feira, outro motociclista atingiu a lateral de um carro. Foi arremessado alguns metros à frente e ficou gravemente ferido. Segundo o familiares, ele teve uma das pernas amputadas e segue internado. Eu já vi umas três batidas aqui. Eu passo aqui em média umas duas a três vezes por semana. E eu já vi mais ou menos umas três batidas aqui. Segundo a BH Trans, a sinalização no trecho é suficiente e precisa apenas ser respeitada pelos condutores. E que segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a penalidade para quem infringe a parada obrigatória é a mesma para quem avança semáforo. Ou seja, infração gravíssima com multa de R$ 293,40, além de sete pontos na carteira.